Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a brava, hein? A verdade sobre Felipe Melo. Volante não renovará seu contrato com o Palmeiras. Parte da torcida pediu sua contratação, mas ele está no radar do Flamengo? Você vai saber. Chelsea exige retorno de atacante Kennedy e afirma que não tem pressa para definir futuro do jogador. Saiba qual a responsabilidade do departamento financeiro nessa história. A torcida organizada se manifesta nas redes sociais e também na sede da Gávea. E aumenta a pressão sobre o técnico Rogério Senne. E dupla Faflu receberá quantia milionária pelo Maracanã. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó... É tudo nosso! Mingão, foi presa, tomo ataque! Ajeitou, bateu, golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó... O link está aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Então assista este vídeo até o final. E a dupla Flamengo e Fluminense, que teve aí alijado o Maracanã durante todo este período, para que o estádio fosse preparado para a decisão da Copa América, que acontece neste sábado entre Brasil e Argentina, imagina, os dois clubes vão receber um milhão e duzentos mil reais. Tudo por conta da utilização do estádio pela Comebol para a competição sul-americana. Além disso, os dois clubes vão receber um gramado novo em folha, já que Maristela Kuhn, que é a principal autoridade no país em termos de gramado, a engenheira agrônoma, que fez a recuperação do gramado do Maracanã, que está um verdadeiro tapete, e vai entregar, sem qualquer ônus, um novo piso para que Flamengo e Fluminense possam utilizar o estádio nas competições ao longo da temporada de 2021. Vale destacar que desde o último dia 24 do mês passado, o Maracanã não pôde ser utilizado, nem por Flamengo, nem por Fluminense. O Flamengo, inclusive, mandou o Fla-Flu, o clube que era o andante, no estádio Itaquerão de propriedade do Corinthians, justamente por conta dessa situação na vitória do Fluminense, por 1x0 naquela oportunidade. E você, o que acha? Valeu a pena? Vai receber um gramado novo, vai receber um milhão e duzentos mil reais, aliás, o Fluminense podia usar parte desse dinheiro para pagar aquilo que deve nessa parceria com o Flamengo. Ou você acredita que não valeu a pena? Era melhor, por exemplo, o Flamengo ter mandado o Fla-Flu no Maracanã, que talvez tivesse maiores condições de conquistar uma vitória? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui, no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos, e fique sempre por dentro do Mengão. E aumenta ainda mais a pressão, que já é absurda, pela demissão do técnico Rogério Senne. Seguiram os protestos ao longo desta quinta-feira e na manhã desta sexta-feira das torcidas organizadas. A Raça Obronegra, por exemplo, postou um comunicado em suas redes sociais, uma foto, uma imagem, com a frase Fora Senne. Nenhuma outra nota, nada foi vinculada a esta imagem. Que, na verdade, é auto-explicativa. Além disso, membros de torcidas organizadas também estiveram na sede da Gávea, com faixos pedindo a demissão do treinador e palavras de ordem, até criticando o departamento de futebol e a própria administração do presidente Rodolfo Landim. Fato é que a pressão é absurda em cima do treinador. E um sucesso neste domingo, diante da Chapecoense, pela 11ª rodada do Brasileirão, a partida que acontece, será o retorno do Flamengo. Ao Maracanã, com certeza, poderá significar a saída de Senne. E, internamente, a diretoria do Flamengo tenta segurar o treinador, pelo menos até os jogos, pela Libertadores contra o Defensa e o Justiça. As duras penas. Porque até internamente, existe também um movimento muito grande pela saída do técnico. Até mesmo entre membros da diretoria e também apoiadores da atual gestão. E você, o que acha? A diretoria do Flamengo está assumindo um desgaste desnecessário? A diretoria, vamos botar aqui nomes bons, né? Rodolfo Landin está se desgastando de maneira desnecessária, insistindo na permanência do Senne? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarvas das Taças, os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o Flamengo ligou o sinal de alerta na negociação envolvendo o atacante Kennedy. O jogador estava, até agora, fazendo seu trabalho de recuperação de uma lesão no tornozelo no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tudo no entendimento envolvendo o próprio atleta, o Chelsea e o Flamengo, que aproveitou a ocasião para entrar em contato com os agentes do jogador e com o próprio atleta diretamente para saber o seu desejo e a possibilidade de vestir o manto sagrado. Com o ok do Kennedy, o Flamengo formalizou um pedido para a liberação do atleta por empréstimo de uma temporada ao rubro negro. No entanto, o Chelsea, depois de algum tempo, respondeu nesta quinta-feira que não tem pressa em definir o futuro do jogador. A prioridade é de vendê-lo, negociá-lo em definitivo. Ele que tem contrato que foi renovado recentemente até 2024. Exigiu o retorno de Kennedy a Londres para que ele participe do trabalho de pré-temporada. Mesmo que ele não esteja nos planos do técnico Thomas Tuchel, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa recentemente. Ele não pretende utilizar o jogador. Mas existem sondagens de clubes europeus. o Chelsea, repito, dá prioridade à negociação do jogador em definitivo. Mas se isso não acontecer até a borda, vamos dizer assim, do fechamento da janela que é 31 de agosto, existe sim a possibilidade de que ele seja cedido ao Flamengo. O problema é o Flamengo esperar até lá. O problema... Aliás, eu vou explicar aqui a situação. O departamento financeiro do Flamengo acabou tolindo o departamento do futebol de fazer uma proposta mais sólida ao Chelsea. O Flamengo encaminhou, vamos dizer assim, um interesse em contar com o jogador por empréstimo. Mas, nesse interesse, não existe nenhum valor relativo à sessão do jogador por empréstimo se o Flamengo pretende, quanto o Flamengo pretende desembolsar para tentar o empréstimo do atleta. Há exemplo do que foi feito com o Pedro. Por exemplo, a Fiorentina, que o Flamengo desembolsou uma quantia inicial que depois seria abatida no valor que o Flamengo teria que pagar para ficar com ele em definitivo e nem qual o valor que o Flamengo gostaria de fixar para ficar com o atleta. Vale destacar que Kennedy foi contratado pelo Chelsea pelo valor de 10 milhões de euros ao Fluminense e, portanto, o clube inglês, os Blues, pretendem, pelo menos, compensar o valor investido na contratação deste atleta. E você, o que acha o Flamengo? Está comendo mosca nessa situação ou você está torcendo para que realmente a negociação mele porque não gosta do futebol do Kennedy ou acha que a contratação do jogador seria desnecessária? Deixe abaixo o seu comentário e, antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E muito alvoroço causou a situação que foi exposta pela imprensa paulista, o entreveiro que aconteceu entre o presidente Galhotti do Palmeiras e o volante Felipe Melo, que há bastante tempo é capitão do clube paulista, que culminou com a decisão da diretoria de não renovar o seu contrato, que termina no fim do ano. Portanto, o Felipe Melo já está até liberado para assinar um pré-contrato com algum outro clube, já que ele se encontra em seus últimos seis meses de contrato com o clube de São Paulo e justamente por isso muitos torcedores através das redes sociais se manifestaram na contratação do atleta, que foi revelado pelo Flamengo no início da década retrasada. Vale destacar que eu até apurei internamente e não existe nenhuma movimentação da diretoria do Flamengo no sentido da contratação do jogador, até porque ele já é considerado em fim de carreira, o atleta tem 38 anos e o Flamengo pretende a contratação de um jogador mais jovem, procura realmente um atleta para o setor de meio campo, afinal de contas perdeu o Gerson, mais um volante que tem uma qualidade para atuar um pouco mais adiantado, o que não é o caso do Felipe Melo, que é um jogador mais de combate, um jogador mais de marcação e pelo simples fato também da idade avançada, ou seja, Flamengo não fez qualquer tipo de contato a Felipe Melo e o nome do jogador não é cogitado dentro do Flamengo para ser contratado. E outra situação, a gente lembra que em diversos momentos Felipe Melo mesmo tendo sido revelado pelo Flamengo depois que foi contratado pelo Palmeiras no seu retorno ao futebol brasileiro deu diversas declarações pejorativas ou até mesmo atacando a instituição Flamengo, o que lógico gerou um desgaste na sua relação com o clube. E por isso, vários torcedores também se manifestaram nas redes sociais afirmando que não desejam a contratação do jogador. Ou seja, caso ele realmente viesse ou houvesse uma movimentação do Flamengo para a sua contratação, ela seria extremamente polêmica e dividiria as opiniões dentro da torcida. Mas, o que eu posso passar para vocês é que, pelo menos oficialmente, não existe nenhuma movimentação para a contratação de Felipe Melo. E, particularmente, eu acho que não tem nada a acrescentar. Eu, por exemplo, não contrataria. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. E você? Acho que o Flamengo deveria aproveitar essa briga que aconteceu entre Felipe Melo e a direção do Palmeiras para tentar a sua contratação? Ou você acha que ela seria completamente desnecessária e o Flamengo teria que procurar um jogador pelo menos mais jovem? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Se você procura um plano de saúde que caiba no seu bolso e tenha qualidade, vá até o link que está aqui na descrição, preencha o formulário e um consultor vai entrar em contato. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.